Cheguei! Wizinho na área! E Franzinha na área! E hoje estamos aqui com uma novidade que eu estou muito empolgado! Ele tá empolgado demais, gente! Não tá aguentando tanta pulação, ó lá! Ó o Wizinho! Eu tô muito feliz porque hoje nós vamos fazer um acampamento no quintal de casa! É! Vamos passar a noite na barraca e descobrir... Cansou, né? Tá vendo que dá pra ficar pulando, né? E vamos descobrir o que acontece durante a noite no quintal de casa, lá fora! Eu tô ansiosa pra ver! Com um pouquinho de medo! É! Mas pessoal, antes da gente começar a preparar as coisas, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, manda pro seu amigo, manda pro seu vó, manda pra sua avó, manda pra sua mãe, manda pra sua mãe! Ah, meu Deus! Ele já atendeu o pessoal de casa! Eu não vou, eu vou ficar calmo, eu vou falar normal agora no vídeo! Então vamos lá! Vamos preparar as coisas pra eu ver que eu uso! Entenda, vai! Acende a luz, acende, vai! Acende, apaga, acende, apaga! Para, Wizinho! Ai, tá! Agora eu acabei! Acalmou! Pronto! Então vamos preparar tudo! Tudo! Vocês vão acompanhar! Então vamos ver o que tem aqui de bom! Pega bastante coisa gostosa pra mim! Ó, Wizinho, vamos pegar bolachinha, né? Quando eu fico com medo, eu gosto de comer! Batata, que eu amo! Como assim, Wizinho? É, é bom pegar coisa gostosa! Chiclete, o que que você acha? É bom, é bom aqui! É bom, né? Ó, tem umas torradas aqui pra gente comer na parte da manhã! Tá bom! Ó, Franzinha, tem que pensar na parte da noite! Da noite, então precisamos de água! Água! Pera, deixa eu pegar só mais uma bolachinha aqui! Bolachinha? Ó o tamanho! Tá, é a água! Água! Água é importante! Duas águas! Já tá bom, né? Ovo! Ovo! Não! Ovo não! E aí, Wizinho, o que mais? Agora nós precisamos fazer uma coisa! O quê? Ir montar a barraca! Ai, 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 Jesus! Eu estou muito empolgado! Vai ser muito desafiador isso! Eu acho que vai ser o desafio mais legal daqui do canal, até hoje! Então vamos lá, Wizinho! Vamos nessa! Onde será que vamos montar a nossa barraca? Tem que ser na grama, né, Wizinho? Tá, então é pra cá, pra cá, pra cá! Vem, produção! Aqui? Não, esse aqui! Deixa ali! Vamos lá! Você já montou na barraca antes? Já, né, Franzinha? Claro que não lembro! Eu não lembro como se monta, mas eu já montei! A gente montou no vídeo! É, mais ou menos a produção ajudou, né? É, mas a gente montou! Ó, é só fazer assim, assim e assim! O quê? Olha o tamanho! Ó, Wizinho! Olha, 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 gente! Foco, que tá anoitecendo! Sim, a gente vai ficar sem barraca! Tem pouco tempo, tô me sentindo no Minecraft quando vai anoitecendo! Com medo do... De um monstro! Do monstro! Ai, é verdade, tem que fazer isso aí! É, Franzinha, vai, 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 vai! Já tá pronto esse! Pega os panos, pega os panos, o pano cinza! Não tem que cruzar! Ó, Wizinho, eu falei que não ia dar muito certo esse trapinho, não! Chega mais perto, produção, pra você ver! Ó, essa aqui é a cabana! Não dá pra ver direito ainda, né? Não! Mas, ô, Franzinha, precisamos pegar as duas pontas primeiro! Aí, pega essa ponta aí do canto! Essa? Essa, tá vendo que tem um negócio de barulhinho? Assim, ó, estica pra ver se é isso mesmo, estica! Oi! Franzinha! Caramba! É daqui, começa! Deixa eu te ajudar, me dá aqui! A Franzinha não é muito boa nisso, gente! Boa, já aprendi, já aprendi! Deixa eu fazer também, Wizinho! Aí, ó, tão vendo aqui? Coloca aqui, ó, e pronto! E pronto, já tá pronto! Já fazendo do outro lado... Acerteou! Tá caindo tudo aqui! O negócio desmonta assim mesmo! Tá anoitecendo muito rápido! Tem que ser rápido, Franzinha! Mas ele desmonta! Ele desmonta, mas é que tem que fazer certinho! Você tá vendo que você pegou a mesma ponta que eu, né, Wizinho? Então, alguma coisa de errado tá errado mesmo! Eu peguei a mesma ponta! Ô, Wizinho, faz dar trabalho! Vamos montar rapidinho, vocês vão ver! Duas horas depois... Bom, agora conseguimos montar a estrutura! Há tempo, pessoal, porque, olha, foi difícil! Agora, precisamos fazer essa outra parte, que é a parte da incapacção, mãe! Ó, Wizinho, o que você tá falando? Ó, essa é a parte da frente! A parte da frente é a que abre aí, ó! É, ó, aqui, ó! Aí, ó! Puxa, puxa, puxa! Pronto, pronto, isso! Puxa mais! Aê! Tá meio torto, Wizinho! É que precisamos fazer isso aqui agora, ó! Ah, tá! Entendeu? Aham! Precisamos encaixar! Isso! Não é isso, não! Fica solto! É o de trás, ficou louco! Eu já montei, mas... O que aconteceu aqui? Então... Tem um pauzinho aqui! Pranazinha, tá anoitecendo! O que a gente faz? É assim mesmo, ó! É assim, é assim, é assim mesmo! Certinho! Aê! Olha aí, que bonito! Aqui, ó! Descobri! Vem cá pra você ver! Vem cá, vem cá, vem cá, pessoal! Ó, tem um ganchinho aqui, ó! Aí, você põe aqui, ó! Muito bem, Wizinho! O meu já tá, ó! Se pra acampar! Eu nasci pra isso! Só o seu, vim cá! O Wizinho cansou! Olha o seu! Tá anoitecendo! Wizinho, ó! Vamos levar as coisas pra dentro! Pessoal, vocês não sabem! Mas a gente não tem colchonete! Não, vai ter que dormir no chão! No chão! No chão! Pera! Já eu volto, tá, Wizinho? Que eu vou buscar uma coberta! Pega! Ah, já sei! Pega aquele tapete de EVA colorido! Pessoal, olha aqui dentro! É bem espaçoso! Ó! Vou mostrar pra vocês! Tá vendo? Ó! Tem bastante espaço! Olha pra mim! Eu sou Wizinho! E aqui cabe nós dois sim! Só que isso vai dar muito medo! Pessoal, eu peguei essa máscara! A franzinha não voltou ainda! Eu vou esconder ela embaixo da barraca! E quando tiver a noite, eu vou dar um sustão nela! Olha só! Olha aqui! Ela nunca vai descobrir! Ela tá vindo! Ô, Wizinho! Eu não achei o tapete que você falou, não! Aí eu peguei esse edredom! Nossa! Você pegou tudo pra dormir! Lógico que o travesseiro... Aí fica mais fácil, né? Lógico que não, Wizinho! Joga lá dentro, então, agora? Não, tem que arrumar! Tá, então vamos arrumar! Eu te ajudo! Como que vai fazer? Eu não sei! Não, fica aqui você! Eu vou arrumar lá dentro! Aham! Esse é meu, tá? Aham! Ah, Wizinho! Eu não fiz nada! Esse negócio aqui! Ela caiu! Vocês não viram! Eu não sei se eles conseguiram ver, Franzinha! Eu acho que não! Tá! Arruma aí, ó! Ela tá arrumando lá dentro! Esse aqui vai ser o nosso colchão! Porque a gente não tem colchonete de acampar, né, Wizinho? É verdade! Ô, Franzinha! Vou falar pro pessoal que a gente vai postar até uma foto lá no Instagram do dia do acampamento! A gente vai tirar uma foto agora! Verdade, Wizinho! Boa ideia! É, então vai todo mundo lá no Instagram e segue a gente aí quem não segue ainda! Pronto! Toma! Travesseiro! Esse é meu! Esse é meu! Esse é seu! E a coberta? E essa coberta é nossa! Tá! E o seu negócio de frio? Esse é meu! Porque eu não sinto frio! Seremos! Tá! Agora a gente tem que esperar anoitecer, né mesmo? Sim! Ah, eles tiram o tênis! Nossa, já tá sujando a nossa casa! Mas eu não ponho o pé assim! Deixa assim que é pra eles laver! Agora, vamos esperar anoitecer! Você para, que eu tenho medo do escuro! Malouquinhos! Já escureceu! Vocês estão conseguindo ver a gente? Eu acho que dá, né, produção? Tá dando pra ver! Tá bom! Tá bem escuro! Tá muito escuro mesmo! É! Eu tô um pouco nervoso! Eu tô com um pouco de medo! Tá começando a fazer uns barulhos aqui de grilo! De bichos, né? Que fica fazendo barulho à noite! Aqui tem bastante morcego! Mas a gente tá... O que foi, Luizinho? Eu tô com fome! Ah! Eu tô aqui abrindo bem devagarinho pra não fazer barulho! Olha lá, pessoal! Olha lá! Olha como tá escuro! Ó! E a Franzinha tá comendo escondido que eu tô vendo! Olha aqui! Cookies! Tá vendo? Ó! Minha cobertinha! Porque já tá ficando frio! E eu tô me arrependendo de não ter pegado a blusa! Eu disse! Eu disse! Eu não sinto frio! Eu não sinto frio! Você vai ficar fazendo isso comigo, Luizinho? Ó! Bolachinha! É! Bolachinha! Pegou a bolachinha da minha mãe e nunca mais devolveu! Calma, Franzinha! Tem bastante coisa! Tem que me dar pra gente! Não é pra bolacha! É difícil! Eu sei, mas é porque só tem essa luz! De a pouco eu vou sair explorar! Faz nada! Eu só tenho medo! Vou dar uma volta pela floresta de casa! Porque aqui em casa é muito grande, né? Eu vou ficar aqui! A gente vai esperar mais um pouco! Vamos fechar a barraca, né? Porque vai que aparece um gambá! E aqui eu sei que tem gambá! Tem mesmo, tem! Aqui tem gambá! Lagarto! E a gente já viu tamanduá! Ah! Não tem o ele! Não tem o ele! Mentira! Mentira! Mentirosa! Assustou-me! Desculpa, gente! Gente, agora nós vamos vir aqui pra dentro, né? Prodeção! Porque tá dando medo! Tchau! Agora eu vou contar uma história! Uma história de felizes para sempre, né? Do índio que se perdeu na floresta! Ô, Zinho! Não! 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 Quero saber de terror, não! Isso não tem medo! Não, Frenzinha! Eu vou falar! O índio estava andando por uma floresta quando de repente ele tropeçou em um coco! Sem comentário, né, pessoal? Sabe o que aconteceu depois que ele atropeçou? Atropeçou! Não, Zinho, já falei pra você! Tropeçou! É que o índio falava atropeçou! Índio falar atropeçou! Entenderam? Eu sei falar certo! É que ele falou assim, atropeçou! Sabe por que ele falou isso? Por quê? Porque ele quebrou o coco! Você tá escutando? Tô! Eu tô com medo! Não, Zinho! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Ai! Isso não é bom! É um barulho de bicho! Ele tá andando por aí! Faz tipo... Não sei se deu pra ouvir na câmera! Procidão, você tá rindo! Eu tô ficando com medo! Calma! Não se preocupe! Falta só algumas horas! Agora são... Não mostrei pra vocês, né? Já são meia-noite e 23! Como você está se sentindo, Frazinha? Com sono e com medo! Eu também estou com um pouco de sono! Pega a água! Segura pra mim? Eu tô ouvindo um barulho! Oh, Zinho! Eu tô escutando também! Me dá certo a lanterna, por favor! Senão o pessoal não vê a gente! Tô escutando, Zinho! Frazinha! A lanterna é de mim! Não, o pessoal não vê! Dá aqui! Toma água! É o seguinte! Eu vou ter que ir lá fora mesmo! Não vai não! E se não vou ficar aqui sozinha não! Frazinha, eu preciso ver se há algum bicho! Eu não vou ficar aqui sozinha e não vou lá fora com você! Só que a gente não vai conseguir dormir! Se tiver barulho lá fora, né? Mas e aí? A lanterna fica comigo! Eu preciso ir lá fora e mirar a lanterna nas coisas! Cadê o seu celular então? Liga a lanterna pra mim! Pode ficar com o celular! Liga a lanterna! Não é igual, mas vamos ver se funciona! Melhor que nada, não é mesmo? Vamos lá! Uizinha! Oi! O que demora? Tá bom! Uizinha! Oi! Ô, Uizinha, que barulho é esse? Nada! Tá acontecendo nada aqui fora! Ô, Uizinha! Ô, Uizinha, você tá demorando! Uizinha! Uizinho, tem um fio já aqui, Uizinho Uizinho Sou eu, Franzinha Mentira Você não fez isso, Uizinho Não conseguiu ver Franzinha ficou preso Era uma máscara Menino, menino besta, Uizinho Calma, é só uma brincadeirinha Que susto Foi muito engraçado O pessoal sabia disso desde o começo Mentira, pessoal, eu não tô acreditando Verdade, o barulho nem existia Eu só fiz isso pra você pensar que tinha barulho Nossa, Uizinho Tá Agora, já que não tem nada, assim, de barulho A gente já pode dormir, né? Já é meia-noite e meia Deixa eu ver Meia-noite e vinte e oito É, tá na hora Tá, tá precisando dormir já Vamos dormir então, né, pessoal? Vamos nessa Mas eu acho que no meio ainda a gente vai acordar Será? Eu acho Pessoal, aqui é a produção Olha só, a gente voltou aqui Pra terminar o vídeo do Uizinho e da Franzinha Mas que eu vi que eles não acordaram ainda, né? Acho que não Olha só, pessoal, eles estão dormindo ainda Olha só A gente vai acordar eles Galera Pessoal Franzinha Uizinho Oi Oi de casa Olha lá Tá de manhã Nossa, cara de sono aí Olha lá, Franzinha Olha, olha, olha A luz do dia é muito forte Tá Tá muito quente aqui, Uizinho Que horas são? São nove horas Nove e doze da manhã A gente dormiu muito Não, isso que a gente tava esperando um monte aqui Será que a gente acorda eles ou não? Ai Tá A gente conseguiu passar a noite na... Na barraca Na barraca Então, gente, o vídeo foi esse Agora Não vai fazer agora o vídeo não Não, eu tô apertada pra ir no banheiro Eu também Tenho que beber água Eu esqueci de beber água à noite Escovar o dente Escovar o dente é importante Ah, é verdade Lavar a mão Bom, mas o vídeo é isso Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E tchau Foi muito legal Deixa, Franzinha E tchau